Não tem jeito. Cara, o que que é isso, cara? Ivan L. Abacaton. Pô, eu posso explicar. Você deve explicar, né? Cara, você parece uma versão humana do Galinho de Quem Lira. A informação já que ele... A gente já partiu daqui, a gente já partiu daqui. Mas fala, isso não é uma crítica. Eu pareço a versão humana do Cabeça de Batata do Toy Story. Isso é verdade, cara. Tem gente. Vai. Errou aí. Fala, Abacaton. Que porra é essa? Aproceia mais o microfone da sua boca, meu camarada. Pra gente poder te ouvir melhor. Isso, vai. Pra explicar, eu preciso pegar uma coisa aqui. Pode pegar, com vontade. Pô, se não for abacate... Se não for abacate... Que me aguarda... Esse rapaz, cara. Quem tá na sala da casa dele é loucura lá. Filho do Ei Nerd. Pô, tô muito ansioso. Pô, se não é que vai com o Papa Fora, eu fico muito triste. Pô... Cara... É um abacate, pô. Não tem jeito. Cara... Eu tenho tantas perguntas. Bom, fala. Tá tudo bem, meu camarada? Tá precisando de ajuda, alguma forma? Pô, peraí. Tá difícil aí, né? Pô, tá foda. Pô, vai assim. É... Ivan, me cheira uma dúvida, Ivan. Além de, quer dizer... Você vai te tirar várias dúvidas, né? Mas eu vou começar do... Do básico. Por quê? Pô... Escola? Sexta-feira? Tá. Carnaval tá aí, pô? Tá. Por que não um abacate? Você tá no terceiro ano? Terceiro. E aí, toda sexta-feira do mês, já é isso? Tem esse negocinho de fantasia? Ah, não é toda não, mas... De vez em quando rola um lero lero. De vez em quando rola um lúdico fúsico. E aí você achou que seria foda tu se vestir de abacate. Pô, e não é? Cara, a tua cara foi absurda. Quando eu falei, tu achou que seria foda, você veio assim, ó... Tipo assim, como não? Como não? Se isso aqui não é foda, acabou, pô. Isso é história. É... Mas tem tema? Não, pô. Geralmente é um carnavalzinho. Às vezes tem tema, mas... A gente falou de avocado. Ah, não tem jeito. Abacate... Tu... É solteiro? Prêmio, tá? Ganhei prêmio. Top 1. Fantasia, pô. Ganhou de quem? Qual foi o seguro colocado? Ah, pô. Todos os restos. Não teve ninguém pra chegar pra ele. É lá, abacatou. Tu é solteiro, irmão? Pô, é... Não tem jeito, né? Sou. Você acha que tem relação alguma coisa com outra pra você falar isso? Ah... Deve ter, né, mano? Não tem jeito. É a única explicação. Ah... As críticas da imprensa são essas, né? Perfeito, mano. Entendi. E as mulherzinhas ficam, caralho. Pô... Abacate. Na entrada, tem que admitir. Pô, todo mundo olhando e dando uma risada é foda. Pô, mas você... Deixa eu te perguntar um negócio, Ivan. Quando você se vestiu de abacate pra ir na sua escola, você pensou que você fosse despertar? Qual o sentimento das pessoas? Pô, eu queria chocar, pô. Eu ia causar confusão na mente deles. E causei. Não teve... Pô... Engreio. Ventou muita coisa. Aqui, ó. Só aqui, ó. Ó o pescocinho. O pescocinho. O abacate passando. O pescocinho aqui, ó. Despercebido, tu não passou, né? Nunca. Nunca. Nunca, perfeito. Nunca. Tu queria ser o showman do bagulho? Queria e fui. Pração cumprida. Chegou em casa, dormiu, sono dos justos. Pô, a sonequinha depois do almoço foi a melhor da história. Caralho. Que dia? Que dia pra Ivan, irmão? Uberlândia. Uberlândia. E por que é fluminense, Ivan? Ah, porque... Pô, nasci fluminense. Teve jeito. Ele te escolheu, né? Ah, não te escolheu. E, ó. Vocês viram primeiro aqui. Frederico Chaves Guedes vai, ó. Levantar o caneco. Esse ano. Liberta. Pra ter estátua aqui, ó. Na minha mesa. Estátua de ouro. Na cara do Sted, pô. Não se agredir tua casa não, hein, Ivan. Eu sei que o Fluminense mexe com você, né? Percebo. Ah, mexe. Mas, cara, deixa eu te falar um negócio. Eu tô peculiar, né, mano? Tu é esquisito, né? Tu é. Em outras palavras, você é um esquisito. Ah, mas se não fosse, não tava aqui, né? Não, perfeito. Não, é isso. É, quando a gente fala isso, é no bom sentido. Ô, Ivan, deixa eu te falar um negócio. Na sua tela, tem uma... Embaixo, tem um negócio configurações. Vê se o microfone que tá configurado é o mesmo microfone do seu fone. Porque não é possível. Pô, não é. A gente tá te ouvindo, tá? Não é problema, não. Pô, não é. Só porque pode ser melhor. Pô, tá vendo? O computador é burro, pô. Tá botando da webcam. É, então. Exatamente. Pô, você percebeu que ele mudou de camisa e não voltou atrás com a outra? É mesmo. Cadê a camisa do Fluminense, seu psicopata? Pô, é retro. Pô, é retro. Pô, peraí. Pô, peraí. Pô, peraí. Que esquisito do caralho. Cara, ele me ganhou muito. Sai da tela, sai da tela, sai da tela, sai da tela. Pô, eu vi tudo, pô. Tô aqui do lado. Eu vi que vocês vazaram. Pô, se demora mais um segundão, eu fico louco aqui, tá? Jogou verde, né? É um dia, um segundo. Um segundo. Ia ficar vendido no... Nossa, eu ia ficar da cor do abacate, pô. Caralho, que moleque. Soca fumaça não, hein, filho da puta. Soca também pra quê, né? É, tá maneiro, Bel, fica tranquilo. Tá maneiro. Fumaça não, hein. Calma, vou ajeitar essa porra. Não, legal. Tem uma configuração aí na tua webcam? É... A culpa é tua, teu merda. Que falou que eu saí da tela. Porra, caralho, eu não falo... Ué, tava fugindo, ué. Vamo as cartas. Ivan não é bacatório. Agora o Ivan tá falando, no caso, pra ninguém, né? Dá pra ouvir ele, não. Falei... Volta pro microfone da webcam, Ivan. Acho que é o que a gente tem mesmo. E agora? Agora. Agora a gente tá te ouvindo. Não, então vai.